Aê galerinha, ó, por farta de uma, tem duas, duas Volvo, pensa, essa aqui é o MC70 desse menino aqui, ó Ó, MC70 do Nonato, MC70B, ó, certo? MC70B, essa aqui é a MC70B do Carlinhos, do Carlinhos do Intui, tá aqui, ó MC70B, mesma coisa, né? Errado Ó, pra você ver como que muda de máquina pra máquina, essa aqui, ó, a argola do gancho é aqui Olha essa, já tem a argola aqui, ó, separada do chassi, aquela ali é aqui, ó Então é a mesma máquina, porém, algumas coisas mudam aí Volvo, Volvo, MC70, até o ano, é praticamente o mesmo Só que, cada uma é cada uma aí, mudam as coisinhas Beleza, galera? Então é isso aí, ó, o doido tá lá na, na jabiraca lá, ó, do parrudo Que agora não fez bosta nenhuma, o que que você pôs lá? Não foi nada Bosta nenhuma Não, o Torquim já tinha posto, o câmbio já pôs Quem pôs? Você? Tá bom, porque você não põe Você é vagabundo Então tá aí, ó, as duas retas, as duas Bob A Hyundai do Edilson tá fazendo um valetim Vamos mostrar o serviço do vagabundo ali, ó Vai bosta, né, só fica arrudindo a cozinha Você fica só arrudindo a cozinha e quer comer, rapaz Morde fome, tá parecendo o Chaves, só pensa em pão com presunto Ah, tomando o cu Mecânico? Não Mecânico tem eu e o Cunha só O C é ajudante C é ajudante C é ajudante Vai ajudante Não, ajudando a peixeira, não Pra lavar a peça Aí, ó Aqui já colocou o Torquim Colocou o cardão? Coloca o cardão pra não experimentar, bô Não, você que é ajudante, você que tem que pôr Não, eu sou, eu não sou É isso aí, ó Ó, esse aqui é pra verne, ó Pra calmar um pouco Nega, liga pro Luciano Ele veio aí já Ele já veio buscar o radiador? Já levou Então tá bom A empiadeira Lindy, né, mandou o radiador pra invaretar Que aparentemente ficou bom É assim mesmo Vai, bô, fazer alguma coisa Uma pinguinha Você não é pinga não, bô Café Chá Então agora é só Trabalhar Valeu, galera Tchau, obrigado